E aí, gente? Estou aqui novamente com mais um vídeo do canal. E hoje é dia de... Meu cabelo vai fazer quatro meses, agora é dia 16, que eu cortei. Eu cortei em agosto. Cortei pontas, mais ou menos assim, de pontas. E hoje eu vou tirar mais umas pontinhas, tá? Mas vai ser bem pouco. Eu acho que isso aqui não cria muitas expectativas. Mas qualquer cortezinho que a gente faz no cabelo já dá aquela diferença. Ainda tem muitas pessoas me perguntando se meu cabelo tem química. Gente, meu cabelo não tem química. É 100% natural. Eu só uso creme, shampoo e creme de hidratação. Não uso mais nada, não pinto meu cabelo, tá? Não dou nenhuma blindagem, nada disso acontece. Não faço nada disso. Meu cabelo é 100% natural. Tem os vídeos aí anteriores falando sobre a trajetória do meu cabelo. Essa é a minha segunda transição capilar. Na verdade, já passou, né? Já cortei. Mas seria a minha segunda transição capilar. Eu passei uma química no meu cabelo em 2019. Aí em 2020 eu entrei na transição, em dezembro de 2020. Aí quando foi em janeiro de 2022, exatamente um ano e um mês depois, eu cortei o meu cabelo, tá? No início desse ano. Ontem, gente. Ontem é mesmo. Ontem fez dois anos que eu decidi entrar na transição capilar. Então, meu cabelo não tem nenhuma química. Então, hoje eu quero cortar mais um pouquinho. Só um pouquinho. Se você é novo por aqui e está gostando desse vídeo, já se inscreva no meu canal. Não esqueça de curtir esse vídeo. E vamos lá. Já lavei meu cabelo. Nossa, gente. Olha isso. Apesar de eu gostar muito de branco. Não sei se vocês já repararam. Na maioria dos vídeos, eu estou de blusa branca. Eu amo branco. Mas... Não é... Acho que não é a minha paleta de cores, gente. Olha como clareou. Olha isso aqui. Sério. Mas eu vou continuar usando. Eu gosto. Vou começar passando um pouquinho de creme. Por todo o cabelo. Se você gostou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Prontinho. Gente, é assim que eu corto, tá? Não sou profissional, mas é uma forma que eu acho que fica legal. E é uma forma que eu acho que fica legal em mim. Agora vamos finalizar. Se tem uma coisa que eu gosto, é de finalizar meu cabelo após um coste. Qualquer coste, qualquer pontinha. Já dá total diferença. Tchau. 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 Prontinho, gente. Cabelo finalizado. Ai, tá tão bom pra finalizar. Ele parece que cacheia muito mais depois que a gente corta Olha aí, gente, como ficou Tá vendo? Vou deixar secar naturalmente Já já eu volto com o resultado pra vocês Gente, voltei com o resultado Olha como ficou meu cabelo Eu achei que deu muita definição Ele ficou mais arredondado Olha, olha aí Gente, eu gostei, viu, véi? Cara Mas olha a definição dele Olha os cachinhos Olha aí, ao meio Apareci aqui com a blusa do Brasil Hoje é a segunda aqui, gente E eu vou assistir o jogo ali na casa de alguns amigos Aí eu já aproveitei pra gravar o resultado Olha aí Como ficou Gente, eu gostei demais Eu achei que deu uma modelada no meu cabelo E definiu mais Tá bem mais cacheadinho agora, olha Como vocês podem ver Tá bem soltinho Tá bem soltinho Gostei E aí, o que vocês acharam desse corte? Não foi um corte, né? Mas já dá uma modelada E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não se esquece de curtir Se inscrever no meu canal Ficar por aqui Que eu vou estar sempre trazendo mais vídeos pra vocês Um grande abraço Fiquem com Deus E tchau Gostei de mim De amarelo, gente Gostei Tchau Tchau Tchau